. Bem-vindos a mais uma aula do B. Eu sou o Pedro. Eu sou o Juliano. E nessa semana a gente vai falar do que? Militares dos presídios. Extradição dos membros do Euclix. E criação de próteses de mão com impressora 3D. . A gente tem acompanhado aí toda essa treta que tem rolado entre as facções. Um secretário lá do Rio Grande do Norte chegou a comparar isso com o Pablo Escobar. . A gente tá vendo Narcos conseguindo comparar aí o terror que as facções estão causando e que o Pablo causava lá nos anos 90. E, bom, lembra que no último vídeo a gente tinha até meio perguntado. Puz, e aí, o que vocês acham que a gente pode fazer pra resolver? O Temer chegou aí numa solução que ele vai baixar as forças armadas nos presídios. Pois é, não sei se eu estivesse na situação dele eu faria outra coisa. Achei até uma medida, porra, positiva. E vai funcionar mais ou menos assim. Serão mil homens no começo do mês já prontos em 8 ou 10 dias das forças armadas. Que atuarão já nos presídios. E eles não terão contatos com os presos, assim, pra não serem contaminados pelo crime organizado. E eles só farão revistas. Não é isso que vai resolver, claro. Mas já vai daí uma diminuída nos conflitos, nos motins e nessas tretas todas dentro dos presídios, tá bom? Eu achava, pelo menos, uma medida positiva. Comenta aí o que você achou, o que mais a gente pode fazer pra mudar. Vocês lembram do Julian Assange, o cara do Equilix? Criador do Equilix? Pois é, ele tava solto, foragido, mas agora ele vai ser extraditado de volta pros Estados Unidos. Por quê? Ele que tá desde 2012, lá em Londres, na Embaixada do Equador, vai ser extraditado porque ele se ofereceu em troca do perdão pra uma amiga dele, a Chelsea Manning. Isso. Por quê? Porque ela vazou 500 mil relatos de guerra das guerras do Iraque e do Afeganistão e 250 mil telegramas do governo e alguns arquivos confidenciais. Então, assim, ela ficou com a corda no pescoço lá nos Estados Unidos e ele tá se entregando pra salvar a pele dela. O Obama já salvou a pele dela e agora tá... o processo dele vai acontecer no mandato do Trump. Então, a gente não sabe muito bem como que vai rolar os acordos do Assange com o governo americano. Mas ele mesmo disse que espera que o governo seja justo com ele, até porque ele tá se entregando. Ele mandou bem aí nessa jogada. É o seguinte, a Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, desenvolveu uma prótese de mão que pode ser feita a partir de 500 reais. Uma prótese de mão pra ser feita atualmente tá em torno de 130, 150 mil reais. Então, uma universidade conseguiu desenvolver um jeito de deixar o custo a 500. Eles usam uma impressora 3D e um computadorzinho dentro da mão e eles conseguem depois programar e adaptar o cérebro da pessoa. Então, meu, uma saída pra quem perdeu a mão por 500 reais é muito bom. Então, se você conhece alguém nessa condição, avisa pra ele porque eles estão buscando voluntários. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, seu gostei, seu não gostei, seu comentário positivo, negativo. Comenta pra gente aí o que você achou das notícias dessa semana. Fala com a gente aonde? Então é isso, beijão e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.